Se você põe pra frente e virar o motor vai melhor. Pode chegar lá perto, não vai saltar a capivara fácil não. Ela não vai dar conta de arrastar agora. Pode chegar lá beraninho. Bele beraninho de frente. De trás aqui não. É, de frente? Se a casa ia pegar, pega o sejo. É doido. Nem na piada não chega. Vai que ela quer um gordinho. Chega lá mais perto. Vai de frente. Ah, tem dó, sol. Vai, gira de lado, assim. Agora tá dando uns outros suspiros. Fiiiia, vem cá, fiia. É macho. Fui-se embora, capivara. Chega, vem cá, fiia. Vem cá, fiia. Vem cá, fiia. Chega, pega a outra. Que pensou comigo, né. Chega. 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 Ah! Ah!